O diabo foge da cruz e também do terço O diabo também tem medo de oração Mas ele não é tão feio como se pinta Garanto que muita gente me dá razão Bem pior que o diabo foi um sujeito Não merecia meu pé mas eu dei a mão É melhor ter um cachorro pra ser amigo Porque um amigo cachorro só faz traição Do espinho da roceira quero distância Só quero perto de minha rosa em botão Eu sempre detestei batida de carro Batida que eu mais gosto é de limão Meu Deus abraço de homem coisa horrorosa Mas abraço de mulher é que eu acho bom De homem quero distância, não quero nada No lugar que a mulher pisa eu vejo o chão A mulher sendo bonita do minha vida Não levanto uma palha por um canhão Para a carne de pescoço não dou um cruzeio Levo a todo meu dinheiro filé rinhão